O primeiro sábado de julho foi de muito aprendizado para uma turma de jovens aprendizes ESPRO. Eles são voluntários na Festa Julina da Casa de Apoio Vida Divina, um espaço na Zona Leste de São Paulo que acolhe crianças em tratamento contra o câncer e as famílias durante a estadia na capital paulista. A Casa Vida Divina foi fundada em 2002. Em 17 anos, mais de 500 famílias já passaram por aqui. A ONG fornece hospedagem, alimentação e transporte para os pequenos e acompanhantes durante todo o tratamento. Muitas famílias permanecem na instituição por longos períodos. Atualmente, a casa atende 34 pessoas. Eu venho para a Casa de Apoio desde 2013, mas aqui eu estou há 8 meses. Nós estamos de Rio Branco, no Acre. A gente agradece a Deus por ter um lugar desse para a gente viver e ficar. E hoje é um dia para eles, é festivo para eles, porque aqui é o hospital e casa, hospital e casa, hospital e casa. Os seus meninos vieram, é de grande valia para nós. A gente veio aqui semana passada, já sai de lá de dentro refletindo sobre a nossa vida, sabe? A gente pode andar de a pé para onde a gente quiser, às vezes a gente até reclama, mas eu vi uma jovem lá dentro que chega a se agradecer a Deus por ter suas pernas, conseguir andar, a menina só fica de cama. Às vezes você pensa muito, então acaba sendo bom para a gente também. No programa de sócio-aprendizagem, os jovens discutem valores como solidariedade e cooperação. Em atividades como esta, eles colocam a teoria em prática. A participação na festa deixa grandes lições. Que nós não podemos reclamar da vida que a gente tem, que tem pessoas que têm necessidade e querem até a vida que a gente tem. Aprendendo que é bom sempre ajudar um outro, ajudar as crianças, para todo mundo ficar feliz. Para a vida eu levo que sempre vou ter alguém, sabe? Para me ajudar, sei que quando eu estiver para baixo, alguém vai estar lá para me ajudar. E isso aqui é um sonho, né? Aqui é um sonho.